Olá, salve, salve, radar ao vivo, chegando na tua TV ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TV e também pelo nosso site www.tve.com.br, vai lá na aba TV ao vivo, clica lá e tu vai conferir pelo site o que está rolando no nosso sinal digital simultaneamente. E no programa dessa terça-feira a gente tem um bate-papo com o pessoal do Bloco da Laje que tem baile e lançamento de single nessa quinta-feira. Ainda tem matéria que te mostra a produção fonográfica do projeto Imigrantes e tem mais música no nosso palco. Hoje o som é por conta da banda Monema, então, bora de som, pessoal. O que é certo ou errado, eu não sei Dá um instante, um grilo falante ou uma ordem, aponta uma direção Já não sei Já não sei pra onde eu ando Já não sei pra que lado O que é certo ou errado, eu não sei Dá um instante, um grilo falante ou uma ordem, aponta uma direção Não é mais o começo Tô no meio de tudo Quando um tanto confuso Tem, eu sou Uma chance Um romance, o amor Inspira as melhores canções Acho que espero um tanto de tudo E não posso esperar Acho que eu ando vagando no escuro E não quero enxergar Acho que pode ser Posso ser assim O que será de mim Quando eu me encontrar Já não sei pra onde eu ando Já não sei pra onde eu ando Ou no meio de tudo O que é certo ou confuso Quem eu sou Eu não sei pra onde eu ando Eu não sei Pra que這個 Ai você que consiga É muito pra quem eu e ele Monema fazendo som ao vivo no palco do Radar, na sequência tem mais música. Agora a gente confere matéria, projeto do curso de produção fonográfica da Unicinos, que colocou lado a lado estudantes, artistas e imigrantes em nome da música, ganhou a estreia, a reportagem, acompanhou o lançamento do trabalho e tu confere agora. Sons que estreitam fronteiras e histórias contadas pela música. Seis artistas solo e um grupo de artistas da Nigéria e do Haiti que vivem no Rio Grande do Sul e também outros estados, colaboraram com artistas e estudantes dividindo o melhor de sua originalidade, interpretação, performance, afinação e ritmo. Esse show foi muito maravilhoso para nós, especialmente imigrante. Eu sou haitiano, eu venho lá do Caxias do Sul, foi um prazer enorme. Eu estou muito feliz também, eu tenho a TV aqui, né? Eu estou muito feliz por isso. Foi um projeto que eu vi na internet, que eu achei muito interessante, que eu sempre quis ter um label igual, um CD, uma coisa assim, porque eu faço música há muito tempo e nunca teve. Daí eu achei bem interessante e quis participar com eles. E também eu vi que estava bem organizada, é um projeto bem interessante. Estou muito feliz porque estou convidando a gente para participar aqui. Fico muito feliz, é show de bola maravilhoso para nós. Para mim, aqui no Brasil, ficou muito legal, porque eu mesmo canto reggae, compa, o último do Haiti é recompa mesmo, mas agora a gente está fazendo as músicas com estrangeiros, faz uma mistura, entendeu? Para colocar todas as músicas junto. Para mim, ficou muito, muito legal. Durante o ano, a produção do projeto Imigrantes envolveu cerca de 50 pessoas, sendo 10 mentores e 23 estudantes, em quase 150 horas de gravação. O resultado, uma obra multifacetada de nove músicas autorais, que associam pop, world music e eletrônico com sonoridades regionais do Haiti e também da África. A gente passou muitos meses trabalhando com alunos, com artistas, para tentar dar essa visibilidade. Alguns artistas já com muita visibilidade no mercado, outros artistas buscando uma visibilidade maior. O que acontece a partir de agora é que eles começam a aparecer mais na rádio, né? Muitos deles que não tiveram muita exposição em rádio até agora começam a ter isso. Internet, o nome deles começa a ser reconhecido melhor, a música começa a ser conhecida melhor. E tem alguns membros do nosso projeto que são quase padrinhos, né? A música deles já são mais conhecidos, por exemplo, o Lume, são mais conhecidos. E eles trazem para o projeto esse apadrinhamento de todos os outros músicos e ajudam eles também a ter mais visibilidade. A gente lida diariamente com os desafios de uma equipe, de uma produção, de um evento, de um álbum. E nós, alunos, aprendemos muito com isso. Eu acho que no final eu com certeza aprendi muita coisa, assim, sabe? Por exemplo, eu que estou com a bateria, assim, a gente aprende muitos ritmos diferentes, sabe? Muitas noções de coisas, sabe? Muitas percepções que a gente não tem muito, assim, na nossa relação, assim, tipo... Sabe? Da música, assim, de gente brasileira, assim e tal. E foi muito interessante, sabe? Agregou muito, assim, ao meu conhecimento, eu acho que todos da banda. Eu acho que a relevância vai além do projeto em si e o que ele nos ensina como produtores fonográficos. Mas como a gente pode usar a nossa profissão, nossa futura profissão, para fazer algo relevante, sabe? Algo que tenha um impacto maior, um impacto social também, que é uma coisa que a gente está começando a lidar, né? No mundo tem muitas nações com muitas culturas e nenhuma cultura é acima da outra. Nenhuma é mais, nenhuma é a certa e nenhuma é a errada. São culturas, elas só existem, elas se mantêm dessa maneira. E o princípio disso, para a gente viver em harmonia, é a gente respeitar. A gente respeitar a cultura do outro e a gente respeitar a nossa cultura. Não deixar de lado a nossa cultura. E durante o projeto, nenhum imigrante deixou a essência da sua cultura. E nenhum brasileiro deixou a essência da cultura brasileira. Mas a união dos dois deu frutos muito bons para o projeto. Que massa esse projeto. E o nada tradicional bloco de carnaval, o Bloco da Laje, está comemorando os seus oito anos de atividades nessa quinta-feira. Com baile lá na Opinião e com o lançamento de single. Tiago Pirageira e Ricardo Pavão estão aqui para contar para nós um pouco como funciona isso. Na realidade, os desdobramentos do Bloco da Laje virando também o Bloco da Laje Incorporations musical. É isso, é isso aí. Nesses oito anos de trajetória e de batalha árdua nas ruas, Domício, a gente também vem construindo um trabalho formativo para as pessoas que fazem parte do Bloco. Entre eles, esse trabalho musical com músicos presentes, como Ricardo Pavão, músicos de formação. E com pessoas que não são musicistas, mas que desenvolvem um trabalho dentro do Bloco. E que esse número, esse núcleo menor de artistas do Bloco constrói esse formato, que é o que a gente apresenta shows em palcos, em teatros. Enfim, esse formato que é um pouco diferente dessa grande unidade, que é o Bloco de Carnaval de Rua, que completa oito anos. É importante também a gente falar que, nesses oito anos, a gente vem construindo de uma forma independente o trabalho do Bloco. Então, hoje a gente está extremamente feliz e aproveitar que a gente está aqui para agradecer também muitas pessoas que ajudaram a colaborar e a contribuir com o nosso financiamento coletivo, que hoje a gente chegou à nossa meta. Embora ele ainda esteja aberto, mas a gente atingiu a nossa meta. Então, isso prova um pouco também que é um patrimônio já cultural da cidade. Independente e autônomo. Independente e autônomo. E esse formato que a gente atende palcos e faz shows é parte desse grande projeto que oito anos tem nas ruas e que agora, no dia 20, quinta-feira, a gente vai estremecer as estruturas da opinião para lançar esse single que todo mundo já conhece, mas que agora vai poder ser ouvido nas plataformas digitais. Enfim, vai para o universo, vai para o mundo. Bom, a ideia é pegar essa musicalidade que está na rua, que está no Bloco e já está saindo não só nas ruas, mas também já está indo aos palcos e agora também está nas plataformas nesses formatos musicais mais tradicionais. Sim, sempre o desafio é a gente manter, não esfriar, eu acho, não perder a essência nas mudanças de linguagem. Uma coisa está no asfalto, está na rua, está em contato com as pessoas, está no parque, está no desfile, que é aquela coisa que muita gente já conhece, aquela catarse. Bom, como tu transfere isso para o palco, que é um outro lugar, que é um outro espaço fechado, muitas vezes, às vezes para quem paga ingresso, mas como tu mantém, como tu leva a rua para esse lugar? E daí um desafio maior ainda, eu acho, em termos de manter essa conceituação de como levar essa energia e tentar traduzir essa linguagem que a gente tem na linguagem fonográfica, que é uma coisa mais fria ainda, mais tecnológica, que é o estúdio, que é aquele lugar bem técnico, como é que a gente mantém a coisa quente e com a cara do Bloco. A gente está vendo imagens dos vídeos que também o Bloco tem excelentes produções audiovisuais também e tem uma característica do Bloco, apesar de ser um bloco carnavalês, que é um bloco de rua, mas a musicalidade dele perpassa por várias questões musicais. Tem uma das características da musicalidade, também é uma característica roqueira, assim podemos dizer, tem muita guitarra presente também, então ir ao estúdio também tem essa energia das guitarras junto com a energia das percussões também, né? Sim, sim, isso foi uma coisa que foi sendo desenvolvida ao longo do tempo, né? Eu posso falar assim porque eu sou, eu faço parte das cordas, do núcleo de harmonia do Bloco, né? Então a gente começou lá no meio de um monte de tambor, um monte de gente batucando e a gente ia de violão, pô, a gente era massacrado, né? A gente fazia mímica, não servia nada. E daí eu e o Flávio Pérez, que é o parceiro que toca comigo há mais tempo no Bloco, a gente, cara, como é que a gente faz para sobreviver no meio, né? Para ser ouvido bem na prática, né? Vamos para o lugar, vamos trazer guitarra. Bom, daqui a pouco eu nem tocava baixo. Eu digo, cara, eu acho que eu vou ter que tocar baixo nesse negócio. E bom, e isso aos poucos foi se tornando uma das características sonoras do Bloco, né? Bom, e isso só para deixar aqui bem claro, isso é a vingança dos percussionistas, porque a gente passa por isso, eu toco percussão, às vezes o cara vai lá só para ficar na micagem lá, porque os caras nem microfone põem para o cara, né? Então, queria convidar a galera, e faça o convite então, meninos, para a galera, quinta-feira, para o lançamento do single, né? Que é o Lá Vem Gente, como é que funciona a coisa lá? Isso, então, o Bloco da Laje está com muita felicidade fazendo a sua primeira gravação, gravando três músicas, e a gente está, então, lançando o primeiro single, né? Nessa quinta-feira, dia 20 de dezembro, a casa abre às 21 horas, o show começa pelas 23, 23 e 30. O Bloco da Laje, lançamento do single Lá Vem Gente, a gente gostaria muito que todo mundo que está aí vendo a gente pudesse estar lá para celebrar esses oito anos, celebrar essa meta atingida na Opoia-se, e celebrar esse movimento, que é o movimento do carnaval, que apesar de a gente estar num lugar que é fechado, com cobrança de ingresso, mas ainda assim é um lugar para a gente estar juntos, celebrando o carnaval, inclusive, estando junto para a gente se fortalecer para esses próximos momentos que vão vir, e que o carnaval, a gente sabe que certamente vai ser um dos fenômenos, um dos projetos culturais que vão ser atingidos por esse governo que está chegando. Então, estar junto no carnaval nesse momento é fundamental, e o Bloco da Laje convida todas e todos para estar lá com a gente, então, na opinião. Lembrando que também se resiste dançando, que tem baile na sequência. Diga, Paulo, rapidamente. Só lembrando que essa plataforma Apoia-se, permite que as pessoas contribuam ao longo de todo o ano. Tem mais um tempinho para contribuir para essa saída do carnaval, mas pode cadastrar uma contribuição mensal, porque o Bloco gera despesas ao longo de todo o ano. E você pode assinar uma contribuição mensal para o Bloco lá nessa mesma plataforma. Beleza, então, feito o convite. Todo mundo lá no Opinião, que é Cidade Baixa. Lembrando que Cidade Baixa é núcleo negro da cidade de Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade que tem carnaval. Carnaval é resistência, é resistência cultural, é resistência negra. Sim, a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho tem mais música aqui no Radar. Enquanto eu estava olhando para a lua, o mundo desapareceu. E a percepção da face obscura Me deu um cantinho só, meu É que eu fiquei olhando para a lua Aí alguém apareceu, você e eu, meu mapa astral, adivinhou De você me aproximou Pra navegar no alto ar Eu tenho tanto pra aprender Certas coisas não vão mudar Viagens à lua Eu tenho tanto pra aprender Que em você eu te busco pra me levar Acorda pra gente sonhar Enquanto eu tava olhando pra lua Enquanto eu tava olhando pra lua Aí alguém apareceu, você e eu Do meu mapa astral O meu mapa astral adivinhou De você me aproximou Pra navegar no alto ar Pra navegar no alto ar Eu tenho tanto pra aprender Certas coisas não vão mudar Certas coisas não vão mudar Certas coisas não vão mudar Viagens à lua Eu tenho tanto pra aprender com você Eu te busco pra aprender Eu te busco pra me levar Acorda pra gente sonhar Eu te busco pra aprender 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 Monema, fazendo som ao vivo aqui no Radar, olhando para a lua. Música que é single novo da rapaziada, que inclusive já está com um vídeo lá nas redes sociais, música com produção do Marcelo Frué, isso aí, Grisão? Isso, a gente está gravando um álbum com o Frué, estamos finalizando. Cético foi o nosso primeiro single, que vai fazer parte desse álbum, foi lançado em junho, com Lyric Video. E Olhando para a Lua é o segundo single desse disco, que ganhou o clipe, foi lançado no começo de dezembro agora, já está com o clipe. E o álbum a gente deve lançar em abril, abril ou maio do ano que vem. Bom, a ideia é misturar um pouco de pop rock e essas referências, das quais o Frué sabe trabalhar como ninguém, né, cara? Como é que está sendo trabalhar com o cara também, que tem boa mão para trabalhar com essa sonoridade também, cara? Está sendo ótimo trabalhar com o Frué, gente. Eu ouço falar do Frué há muito tempo, desde que ele produzia a banda pública, depois a Apanhador Só, depois a Jingle Bells, né? Então, quando a gente foi procurar um produtor para gravar o nosso primeiro disco, o nosso disco de estreia, ele foi a primeira opção. E ele topou, ele curtiu as músicas, a gente levou uma demo para ele, né? Para ver se ele aprovava as músicas. Ele gostou e a gente começou esse trabalho. Está ficando bem legal. Tem previsão já de lançamento ou a ideia é lançar mais alguns singles antes do álbum completo? É, a ideia é lançar mais uma música de trabalho um pouquinho antes. A ideia é lançar o álbum abril, maio, mas junto com, para ajudar a impulsionar o lançamento do álbum, lançar mais uma música de trabalho, né? Lançar mais um clipe, eleger mais uma música. Deve ter nove ou dez faixas, eleger mais uma. Cara, o vídeo também está bem bacana, cara. A ideia da produção e quem produziu o vídeo de vocês, cara. Como é que foi? Foi o pessoal da Pitanga Filmes. Foi uma ideia de levar uns amigos para uma casa bem bacana na beira do Guaíba, ali na Ilha dos Marinheiros, ali. A gente passou um domingo ali com os amigos, se divertindo e gravando, naquele astral super bacana, na beira do rio, tocando, ouvindo o som e tal. Todo mundo curtiu. O pessoal levou cachorro, quem tem cachorro, ficou uma cachorrada brincando para lá e para cá. Foi bem divertido. Foi até de noite. A gente começou meio-dia, o pessoal fez churrasco. Levou cerveja. Passaram o dia inteiro lá, ficamos até de noite gravando, mas foi super divertido. Cara, curtindo. A banda é nova, cara, mas vocês já estão num clima bacana mesmo. E esses clipes, essas paradas também servem para reforçar a amizagem entre os integrantes da banda também, né? É, a banda é relativamente nova. Porque a gente lançou Sético em junho, mas a gente está trabalhando com o Fruê já vai fazer uns dois anos. É um trabalho... A gente está indo aos pouquinhos e tal. A questão de agenda do Fruê, que a agenda é nossa também. Então, a gente não sentou para fazer tudo de uma vez. Então, teve alguns períodos de recesso. Mas a gente está há dois anos com ele, trabalhando aos pouquinhos, até fechar esse repertório, que agora já está relativamente fechado. Então, um trabalho feito com calma, com tranquilidade. Então, a galera também pode prestar atenção na Moneva. Então, vá se ligando aí, passa nas redes sociais, acompanha as duas músicas, já estão lá, tipo, os dois vídeos, o Lyric Video e esse vídeo também, para Olhando para a Lua. Estão no Spotify, estão em todas as plataformas digitais, Sético e Olhando para a Lua. E as duas estão no YouTube, o clipe de Olhando para a Lua e o Lyric Video de Sético. Só jogar no YouTube Monema, deve achar. Beleza. Galera, valeu pela presença aí, baita som. E vamos fazer o seguinte, com a Monema, a gente encerra o radar de hoje e a gente volta ao vivo amanhã, a partir das 6 horas da tarde. Galera, vamos fazer mais um som aí para fechar essa edição de hoje. Bora lá. Valeu. Não acredito em nada, não tento jogos de aposta, nem fico assim no canto implorando ou rezando ou esperando a ajuda do destino. Não faço nada de errado, mas eu sei Que se eu quiser fazer, eu faço o diabo e não acabo com o inferno, meu caminho. Não acredito em nada, dispenso anjos na guarda E sei que os astros não reservam nada, nada para nós, salvo lições de astronomia. Não sei da missa, não desço, mas eu sei Existem pontos obscuros que ninguém explica tudo pela racionalidade Pois quando você vem, não existe explicação Eu nem sinto os meus pés no chão Eu nem sinto os meus pés no chão Eu me entrego sem motivo Não sei ficar comigo quando você vem Não acredito em nada, dispenso anjos na guarda E sei que os astros não reservam nada, nada para nós, salvo lições de astronomia Não sei da missa, não desço, mas eu sei Que existem pontos obscuros e ninguém explica tudo pela racionalidade Não sei da missa, não desço, mas eu sei que os astros não são